É a primeira, nem começou o verão ainda. Consegui salvar meu carro porque eu fui ao laboratório de manhãzinho fazer um exame. Porque aí deixei o carro, aí de lá liguei pra casa da minha irmã, dizendo que eu ia deixar o carro lá. Porque senão já teria inundado tudinho. O carro encheu de água na chuva de março e agora se eu não saio com o carro de manhã teria alagado tudo de novo. Tem um ano, deu uma azada, um apartamento alugado, deu uma azada, apesar de ser nascido aqui em Vila Velha, mas não sei nem como que aluguei isso aí.